E este vídeo é para você que está querendo remover o fundo da sua foto e não sabe como fazer. Vou te mostrar aqui um método bem simples que não precisa você baixar aplicativo. Isso mesmo, você vai remover o fundo aí da sua foto direto do seu celular, independente qual seja a marca, o modelo, tá bom? Então vamos lá, esse vídeo vale aí bastante, cada joinha que você der, vale também a sua inscrição caso você não seja inscrito aqui. Porque você vai estar removendo aí de forma bem eficaz, tá bom? O fundo aí da sua foto sem aplicativo nenhum. Vamos lá, você vai entrar aqui no Google Chrome ou no seu navegador da internet e você vai digitar esse nome aqui ó, remove background. Você vai digitar esse nome aí, vai aparecer esta página. Nessa tarjinha azul, você vai clicar e vai estar importando uma foto aí da sua galeria. Você marca e seleciona, aperta o Vzinho aí para confirmar. Olha só, vai estar, tá vendo pessoal? A foto já aparece aqui totalmente sem o fundo. Aí você clica em Download. Pronto, esse download para que que é? É para essa imagem aqui que você baixou e ir lá para a galeria. Olha só, tá vendo? Você baixou a foto, fez o download de forma simples com apenas um clique. Então, se você não entendeu o vídeo, volta, assiste de novo. E se você entendeu, se esse conteúdo te ajudou, por favor me ajuda também. Se inscreve aí, compartilha o vídeo por gentileza, tá bom assim? Obrigado e até mais.